Lembra quando esse somzinho aí era sinônimo de alegria? Vocês lembram que esse som era sinônimo de alegria? The sound meant joy. Esse é o som da Konami. As aventuras de Batman e Robin. Ó, eu vou jogar só um jogo de cada sistema, tá? Batman Retorno, eu não vou jogar a versão do NES porque eu já joguei a do Mega. E a aventura de Batman e Robin eu vou jogar só a versão dos Panicam. Não a versão do Mega. Primeiro que a versão do Mega é bem difícil. E é cansativa, entendeu? E a versão do Mega do Batman Retorno também é bem difícil, mas eu optei por ela. E agora eu vou jogar essa daqui do Super Nintendo que é mais tranquila e eu prefiro esse jogo. Esse é o jogo mais legal. Do que jogar o outro e deixar esse aqui pra passar. Esse Batman Taz era maravilhoso, cara. Esse é maravilhoso. 2x5, 6波 apurado, né? 3x5, 6波 apurado. 3x5, 6波 apurado. A CIDADE NO BRASIL 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 DARK SOULS A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Não consigo mexer no meu controle. Vamos lá. Não bate em mulher. Só joga batirante. Só bate na Catwoman. A única Catwoman que precisa do Spank. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Eu não sei. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? A ver. Ops. A ver. Ops. Não. Ops. Ops. Por que você me diz isso? Ops. 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 O que é isso? Ah, cara. Tchau, tchau. 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 Flashlights. Take everything. Tchau. 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 like a creature to the basement no A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Ah, você está fazendo me perder o meu tempo, velho, eu tenho meu tempo aqui com esses caras, velho. Ah, você está fazendo me perder o seu tempo, velho, eu tenho que ir para você, velho, eu tenho que ir para você, velho, eu tenho que ir para você. Ah, você está fazendo me perder o seu tempo, velho, eu tenho que ir para você, velho, eu tenho que ir para você, velho, eu tenho que ir para você. Ah, você está fazendo me perder o seu tempo, velho, eu tenho que ir para você, velho, eu tenho que ir para você. Ah, você está fazendo me perder o seu tempo, velho, eu tenho que ir para você, velho, eu tenho que ir para você, velho, eu tenho que ir para você, velho, eu tenho que ir para você. Robin, o que está se comando? Robin, o que está acontecendo? Oh, Ilea. Ah Tá no bloco A Tá onde mesmo? Tá no bloco Tá no bloco Tá no bloco Sim, vamos lá. 3, 3, 4, 8. 3, 4, 8. 3, 4, 8. Aqui nós vamos! Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 It's not a Konami game for roast chicken. Oh, it's a capo, right? It's a capo game. Oh, it's a capo game. Oh, it's a capo game. Come on. Come on. Come on. Come on. Oh, it's a capo game. Stay down. Oh, it's a capo game. Oh, it's a capo game. Essa, eu não lembro como é que era Password em português Esqueci The Tale of the Cat Esse é o Isis Palavra-chave 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 Be careful, Mr. Bruce Ah, cara Começou Sou pessimista Cat Nice build O Isis 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 A CIDADE NO BRASIL Eu estou na vida! Eu estou na vida de um. Eu ouvi uma vida de um. Ah! 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 Swear a fuck! Ah! Thank you. Ah! CospLC Those dialogues... O que? O diálogo dos dois abri... Hã? O quê? Oi? Ela estava esperando por mim... Não! Como é que eu acho que a pediu isso? Ah... O que? 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 Come on! É muito bom! O que? O que? É muito bom! Me desce Me desce Fácil Faz morrer Master Bruce The password né Fácil 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 O que é isso? Ops Get away, citizen Come in Bye, 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 bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Ah, no, 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 bye Hurry up Oh, thank you Here Oh, thank you Oh, thank you Sorry Oh, thank you Oh, thank you Olha lá! Descante piscina! Isso! Descante piscina! Mas eu não me perdi pra ir até ali, né?! Ficou sem cara agora, explodiu o carro. Ficou sem cara, explodiu o carro. Ficou sem cara. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Finalmente, cara. One live. Master Bruce. Riddle me this. I'm fine. How about you? I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh! Ladies and gentlemen. Oh! That's it! Ok. Oh! 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 Sailing. Oh, boy. 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 E aqui eu trago o Joker para Arkham, no meu Batmobile, e Batman Arkham Asylum começa. É aqui que eu levo o Coringa de Batmóvel, e o jogo do Batman Arkham Asylum começa. I knew you'd be victorious. Thank you, Alfred. Just as is served. Há o grande. Há o grande. o o o o o Mulher gato. Duas caras. Duas caras. Duas caras. Duas caras. Duas caras. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL